Diz aí galera Trazendo pra vocês Mais uma vez Um modelo E1C da Gradiente Um equalizador aí De 10 bandas estéreos Fabricado aí Na década de 80 É um dos shows aí Da marca Gradiente Tá? Esse equalizador Ele está disponível Quem tiver interesse Na descrição do vídeo Vai ter o link pra você comprar E vai ter nosso contato Caso queira entrar em contato conosco Negociar diretamente conosco Sempre a gente faz alguma Alguma coisinha melhor aí pra você Tá bom? E ó, antes de testá-lo Pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda Galera, se inscreve em nosso canal Ative o sininho Pra vocês receberem todas as notificações De aparelhos que postamos aqui Semanalmente, tá? Aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Aparelhos todos impecáveis Posicionamento mesmo 100% Beleza? Como esse aqui Vou mostrar pra vocês Antes de mais nada Ó, esse modelo está com alça Tá? Estou oferecendo ele com alça e sem alça Inclusive lá no link do anúncio Ele está sem as alças, tá? Mas eu coloquei a alça Pra mostrar como fica bonito Esse modelo de equalizador com alça, né? Eu acho, né? Mas tem gente que prefere sem Mas enfim Lá no link está sem alças Se vocês quiserem as alças A gente faz aí praticamente Pesso de custo Pra você levar as alças junto A gente já manda colocado Beleza? Galera, vou testar ele Tá? Lá do R primeiro Que é o da direita Lá do L que é o da esquerda Tá? Vou começar do 16 kHz Voltando para o grave O menor grave ali Que é o 32 É o subgrave Show? Vamos lá? Então vamos lá Coloca o fone de ouvido aí, galera Agora vai Vou deixar o som bem alto aqui, ó 16 kHz É o agudo mais alto 8 kHz 4k 2k 1k 1k 500 Hz 250 Ó Os potenciômetros Bem macios, tá? 125 Médio grave Pesado O 64 E o 32 Que já é o grave E subgrave Beleza? Todos 100% Agora o 16 kHz Do lado L 8k 4k 2k 1k 500 Hz 250 Tá no final da música, galera Não vai dar Vamos esperar começar a outra aí Aí paramos no 250, né? Vamos lá Geralmente uma música não dá para fazer o teste Deixa no 250 Onde paramos? 250 Vamos lá 125 O 64 E o 32 Show de bola, hein? Todos Todas as bandas Atuando 100%, tá? Ó Bem macio Como eu disse, ó Equalizei a caixa da esquerda ali, né? Porque ele é estéreo, tá? Cada lado Lado L e lado R Deixa eu ajeitar aqui Isso aí, galera Vamos dar equalizada aqui Vamos colocar um pouquinho de agudo Às vezes você Pouca coisa que você ajustar o som já Fica 100%, né? Galera, ó Ele tem uma entrada lá atrás Que é a entrada monitora, né? Para você ligar tape deck Para você ligar um CD play DVD, enfim Tá? Menos toca disco Mas é uma entrada que você ganha, tá? Eu liguei o tape deck, tá? Liguei o tape deck nele Vou adicionar o tape deck aqui Cadê? O play aqui Espera aí, galera Beleza, ó Agora eu vou baixar aqui, ó Colocou um tape deck para rolar aí Para mostrar a entrada monitora dele Então é isso aí, galera, ó Equalizador muito show de bola mesmo, tá? Funcionando 100%, tá? Então quem tiver interesse, ó Lá na descrição vai ter o link Entra no link lá e dá uma olhada Tem inúmeras fotos dele lá, tá? Da parte traseira, da parte de cima Só não tem fotos com as alças Porque lá eu anunciei sem alça, tá? Caso vocês queiram a alça Entre em contato comigo pelo WhatsApp Fala, ó, eu quero a alça Acrescenta a alça no anúncio A gente acrescenta lá E fazemos um preço bacana nelas aí Tá bom? Galera, é isso aí Equalizador não tem muita coisa não, né? É mostrar as bandas Botar o tape monitor E show de bola Galera Até os próximos vídeos, tá? Não se esqueçam Se inscrevam aí, tá? Para vocês estarem sempre conosco Em todos os vídeos A gente faz o vídeo Você recebe a notificação Ó, não pode esquecer De ativar o sininho E se você não ativar Se inscrever e não ativar o sininho Você não vai receber as notificações Então ative o sininho Para você receber todas as notificações Tá? De todos os vídeos Beleza? Galera Forte abraço Tá? Fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos Se Deus quiser Falou, galera Tchau Vamos continuar um pouquinho aí Do EMC Beleza? Vamos ver se o Se o Bidiz vai querer cantar aí Se é uma fita do Bidiz aí Ao vivo Cada música É um papo aí Enfim Eu vou mostrar aqui, ó Esse tape deck de baixo É que tá rolando É um gradiente muito bom Que eu tenho aqui Show, galera! É isso aí, galera Forte abraço, tá? Fiquem com Deus E até os próximos vídeos aí Falou, galera Show de bola Fiquem com Deus Fiquem com Deus Música 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 Música